Minha família é uma família, né? O grande Deus consegue nas bênçãos... Essa família é da Mariana, que vai ser ultrançada hoje nessa noite mesmo. Onde que dá para lutar? Coloca aqui na cadeira, pode ser? Sim, pode ser. Mais uma benção chegando para vocês? Já. Mas é Deus quando eu falo que tem um Deus vivo no céu, meu irmão? Só que Deus fala para mim, espere que tudo será do jeito que... Olha, 12 par de sapatilhas. Seja do jeito que eu, vai e faça o que eu mando. Eu quero que você vá e faça. Estão chocados para ver as beijas. Às vezes a gente trabalha para comprar um e vocês ganharem 12. Olha aqui na casa da irmã Mariana e aumentou a família. Olha aqui, meus irmãos, nasceu a bebezinha, a Sara. E nós viemos aqui, né, meus irmãos, trazer o alimento que eles estavam precisando, né? Está aqui, ó. A gente montou a incêndia, trouxe aqui. E uma irmã também, Deus tocou no coração dela e ela mandou 12 par de sapatilhas para a família da Mariana. Tem 12 pares de sapatilhas aqui. Uma mais bonitinha do que a outra. Olha aí, meus irmãos, está tudo aqui, né? E sapatilhinha, né? A irmã também mandou, né, um bilhetinho aqui que veio na caixinha. A irmã está emocionada aqui. A irmã Cláudia está emocionada, chorando, né? Porque ela estava pedindo a Deus que ela não tinha calçado. E chegou 12 pares de calçado para essa família. Então veja a importância dessa obra, meus irmãos e irmãs, né? Essa obra que Deus colocou nas nossas mãos tem abençoado muito, muitas famílias. E chegou nessa família que tanto estava precisando. Então agradeço primeiramente a Deus e todos os irmãos que têm colaborado e ajudado essa obra. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, povo de Deus, né? Está aí o esposo, né? Feliz. Deus tem surpreendido vocês, né, meu irmão? Tem surpreendido. Graças a Deus. Essa obra é verdadeira. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aí fica um relato para vocês, você que acompanha esse canal, né? Essa obra já faz 5 anos que nós fazemos. E através dessa obra, muitas famílias têm sido alcançadas, né? Com alimento, botijão de gás, água, luz, pago, até aluguel a gente já pagou. Aluguel, pessoas que estavam indo para a rua, né? E graças a Deus, através dessa obra que os irmãos ajudam com o dízimo, as ofertas, a gente consegue avançar aqui, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Estão felizes? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe os meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Se ela não está, ela foi resolver as coisas pendentes que... Do IPTU da casa. Do PTU da casa, que tá tudo atrasado. Atrasado, atrasado também. Essa aqui, senhora mãe dela. Mãe dela. Como é que é o nome da senhora? Carla. Carla, né? Acabei de chegar aqui, trouxemos já aquilo que a gente prometeu ontem para ela, a gente teve aqui a parte da limpeza, já saiu a primeira caçamba, né irmã? Já saiu a primeira caçamba. Já tá na segunda caçamba? nenhum homem, um adulto aqui pra fazer esse trabalho, esse serviço que foi feito, graças a Deus chegou até nós e nós estamos aqui, tem uma, duas três, tem mais lá fora né, três, quatro cinco, tem mais dois, são cinco crianças, cinco crianças aqui nesse lar, e as coisas tem sido difíceis irmão difícil, quer dizer, ontem mesmo eu não fui trabalhar hoje porque eu não tinha o que pôr na marmita pra me levar meu Deus do céu, olha só meus amados irmão, olha a situação da irmã ela não foi trabalhar por causa do alimento, não tem um alimento pra colocar na panela né, e não tem o gás hein, o gás cabem de comprar já, você que tá do outro lado acabei de pagar o gás, já tá pra chegar, porque a hora aqui já vai chegar o gás pra ela então, o dever nosso né, é ajudar os pequeninos, ajudar os meus irmãos ajudar aqueles que estão angustiados, tristes, orar junto com eles porque vem aqui orar só na casa, orar Deus embora, largar eles aqui sofrendo isso aí, não é o dever que o nosso Deus né, ensinou nós né Jesus falou, falou pra nós e de pregar o evangelho a toda criatura aquele que crê, que for batizado e será salvo pra nós chorar com aqueles que choram e se alegrar junto com aqueles que estão alegres então, através né dessa obra a gente consegue chegar aqui e dar um suporte pra eles né, foi vindo ontem com a mão de obra né, primeiro com a mão de obra juntamos toda a sujeirão coloquemos pra fora me ajudaram a limpar tudo tudo, demos demos uma ajeitada na casa também é, oremos né oremos por eles repreendemos todo o mal toda a força maligna e agora vem a parte né do matimento a parte do alimento né pra alimentar essa família e ajudar na conta da água e da luz né que chegou já um valor pra nós que vai estar passando pra nossa irmã aqui como ela não tá aqui vou deixar na mão da mãe dela amém então nessa luta tem há quanto tempo a irmã você tem enfrentado essa luta de falta de alimento faltando gás faz tempo? faz tempo muito tempo já acho que tem umas duas aí já que eu não fui trabalhar por falta de alimento por falta de alimento aí como nós trabalhamos na batatinha daí eles pegaram e me deram um saco de batatinha ah, deram um saco de batatinha e depois a senhora pra trazer pra casa né porque as crianças comem né daí eles ficam fechados a gente fala eu amo fazer muita parte empresta que você fez dinheiro às vezes vinha com a contato meio feliz essa é a luta que você tem enfrentado né nós já ficamos sem luz já ficamos sem água aí nós não conseguimos arrumar a luta mas pode ficar pesada a luta não tem da onde tirar né não tem eu pego a Bolsa Família mas o Bolsa Família dá um aumento pra comprar filha mal dá pra sustentar o preço que tá as coisas no mercado é um absurdo né tá um absurdo meus amores você leva você leva cem reais no mercado você não traz nada mais cem reais você não consegue trazer nada mais no mercado né e só que não é só a comida eles precisam de uma roupa eles precisam de um chinelo precisam de um calçado precisa né de mais coisas que não só só o que comer então nós sabemos nós que somos pai de família nós sabemos que que uma casa ela tem gasto ela tem desfeza né então meu amado irmão deixa eu registrado né aqui a nossa irmã ela não está foi pro centro se virar a vida né foi lá correr atrás do PTU que tá tudo atrasado né estão com ordem até de desfecho da casa não porque se ela não der um jeito ela pode perder a casa pode perder a casa então a situação já tá feia ainda pode piorar muito mais mas nós cremos no Deus o prêmio Deus da vitória que já entrou com vitória né você estava aqui sem esperança o que vocês iam fazer com essas coisas aí Deus enviou nós né chegamos aqui ajudamos e estamos ajudando né graças a Deus eu não né Deus que coloca isso em nós pra nós ter força pra fazer porque por mim mesmo não conseguiria vir aqui fazer isso não por mim sou sincero e dizer pra senhora pela minha carne eu não vinha vai Deus manda mas o Espírito Santo fala vai e faz né tá feliz meu filho até as galinhas ontem né sobrou alimento até pra galinha pros cachorros né eita glória Deus abençoe a vida de vocês tá bom ali tem o alimento tem bolacha né tem muita coisa pra vocês aí tem coberta também esse é de tom tá bom toalhinha toalha também e assim a gente vai ajudando vocês conforme as nossas vidas tá bom essa obra é uma obra que socorre aqueles que estão fora do templo né aqueles que ainda não conheceram a verdade que estão lá fora e também socorremos os obreiros socorremos aqueles que faz parte da obra que tá junto com nós que também estão precisando de ajuda né então agora estamos indo na casa do obreiro né que trabalha na obra do Senhor e graças a Deus Deus tem dado esse sustento né eu tenho fortalecido essa obra pra gente tá fazendo né a parte nossa dando um suporte né através das ofertas dos bismos que chega pra nós nós conseguimos né ir a fazer aquele processo ir até o mercado comprar vai pra sede lá é montada a cesta base que nós saímos né diariamente todos os dias pra levar o alimento daqueles que precisam então é pra todos né aqueles que estão junto com nós aqueles que estão congregando junto conosco e também aquela senhora aquele senhor aquela criança que eu nunca vi na vida e a gente chega até o conhecimento nosso que tá precisando e a gente vai e ajuda eles né aqui tá chegando aqui a casa do obreiro né o nosso irmão desceu que mora que vai chegar aqui agora e vamos descarregar uma cesta básica pra ele pra ele a cesta básica vem adeus glória a deus povo de deus um pouquinho essa aqui é a obra social que nós fazemos né como vocês já sabem cinco anos nós na rua nas casas e a obra ela tem que ser feita dentro do templo né pregando a verdade pregando a palavra de deus e fora do tempo pregar falar pra eles que jesus tá voltando que é necessário se arrepender do pecado e também ajudar o necessitado né aqui está a minha irmã Ruth né irmã e a senhora tá sem o botijão de gás porque roubaram o botijão de gás da senhora é isso? verdade há quantos dias a senhora tá sem o botijão de gás? mais de uma de duas semanas mais de duas semanas já como é que vocês estão se virando pra cozinhar minha irmã? estamos passando necessidade passando necessidade porque não tem como fazer o alimento cozinhar sem o botijão de gás verdade e a senhora não tem condição de comprar nenhum casco e nem a recarga do gás então meus amores e irmã isso aqui ó hoje já é a terceira casa a segunda casa que nós vamos a primeira é ela e tem mais uma casa também que está na mesma situação da irmã tá bom? eu vou registrar também lá pra que isso? pra você que está do outro lado ver como é que é feita a obra se você não faz na tua cidade pega como exemplo e aplica na tua cidade aplica porque se você não amar o teu semelhante como a ti mesmo esqueça como é que você vai amar Deus? como que você vai amar Deus meu irmão? o mandamento de Deus manda nós amar ele em primeiro lugar e o segundo lugar amar o meu semelhante então pra mim amar a Deus eu tenho que amar ele eu tenho que amar a minha irmã amar meu irmão se eu amar ele eu já estou cumprindo o amor de Deus o mandamento do Senhor então é isso que eu quero deixar registrado aqui pra você amém meus irmãos? então a obra de Deus ela é feita dessa maneira é ir ao encontro do necessitado não é ficar parado dele em tempo não nós estamos com a comba lotada carregada até o teto não tem onde caber mais de doação cabemos sair de uma fábrica cabemos sair de uma lavanderia aonde que Deus abriu uma porta pra nós porque nós trabalhamos nós estamos sinceros com Deus aqui está uma pessoa precisando e aqui estamos nós a reagem chegando aqui pra ajudar elas amém meu irmão? amém vai ajudar bastante? vai ô glória então a gente já vai atrás disso do jogo né? e a tempesta e a tempesta e a tempesta